Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Fernanda, vídeo de hoje é rotina de dona de casa, bora brincar de casinha mulher amo esse universo de casa, amo coisinhas pra casa, as fofuras, plantas, olha a minha casa como já tá cheia de flores flores não, a única flor que tem aqui é só eu mesma, tô brincando, é porque não pode ter, não dá pra ter flor dentro de casa, né elas não sobrevivem, elas gostam de sol, elas gostam de, ai, sabe, então mas eu tô cheia de planta aqui, então vamos brincar de casinha, vamos deixar a casa arrumadinha quem gosta desse universo do de casa, eu amo, sempre gostei, então vamos lá, hoje serve como motivação pra cuidar da casa, né ó a casa, qual é o cômodo da casa que vocês mais gostam, eu gosto da minha sala e da minha cozinha tanto que eu tô sempre por aqui aprontando, né, ai, tá bagunçada, querida, vamos arrumar, relaxa aí, cuida do que Deus deu pra gente, né já volto então, vou começar a varrer aqui, cuidar primeiro aqui da área, porque senão a sujeira vai toda lá pra dentro gente do céu, vocês tão vendo alguma coisa de diferente? a dona dessa casa é doida? olha o tapetinho da porta da sala meu, eu coloquei, é da cozinha, eu coloquei na porta da sala, né porque o da sala tá molhado, tá lá no varal, no corredor mas mulher, nem me liguei que é uma galinha com seus pintinhos, seus ovos isso quer dizer o que? na porta de entrada da casa, vai entrar no galinheiro, minha filha? a ver, Mari, a gente tem cada decoração, né sabe aquele pontinho vermelho que tem ali? minha rosa, mulher, abriu minha rosa ai, eu tô tão orgulhosa, sabe? no último vídeo de comprinhas pra casa, que eu comprei plantas eu comprei aquela rosa e plantei nesse canteirinho começar, para de bagunça, mulher, vamos arrumar a casa mas o da galinha vai, gente, pelo amor de Deus assim que eu terminar de editar o vídeo, eu vou tirar de lá porque dá a impressão que tá entrando no galinheiro eu não vou tirar o tapete, não, pra limpar a casa, sabe? vou só varrer ele e vou levantar um pouquinho porque, cara, tô sentindo o peso da minha idade chegando ou é a preguiça mesmo, sabe? porque ficar arrastando essa mesinha pra cima e pra baixo não é de Deus, garota, né? marido não tá em casa meu filho foi almoçar na casa da minha mãe então não tem quem me ajude a tirar então eu vou limpar sim e tá tudo certo também, né? sabe que na mesinha da sala dessa vez eu passei só o cipe com um pano seco, né? ficou bem brilhoso, nem precisei passar, não, o pano seco depois gostei desse cipe, viu? toda vez eu vejo ele lá no mercado e não compro dessa vez comprei meus olhos miram logo nas coisas coloridas aí dessa vez eu vou pegar ele e não é que ele faz, ele trabalha bem quer dizer, ele não faz nada sozinho, não a gente tem que limpar, mas ele ajuda demais, menina esse rack da sala eu vou chegando com a bagunça e vou depositando no rack, sabe? vocês viram, né? que tinha tapoé no rack ai, esse aspirador é uma mão na roda, gente a minha sala não tá muito suja não então vai de aspirador já na cozinha o papo é outro, né? na cozinha não dá pra passar só o aspirador eita, eu acho que essa planta deu certo aí, gente, essa palmeirinha né? tomara ai, garota, olha a situação Jesus, né? ai, meu Deus mas aqui é um tapa, gente a minha casa ela a minha casa, ela suja muito rápido mas arruma muito rápido isso aqui, ó pensa isso aqui essa bagunça toda que tá por aqui eu acabei de tomar café eu devia ter jogado uma água no café, passado uma água colocado lá no escorredor, não, não é isso que acontece, né? a casa vai ter bagunçada por causa disso só não tem bagunça então nem aí, sabe? o negócio é bagunçar depois a gente se vira pra arrumar, né? hoje, como nós vamos almoçar na casa da minha mãe eu tenho que pegar as comidas que sobraram da janta, menina ainda e jogar tudo fora porque senão a gente vai chegar no fim da noite vai tá tudo azedo e eu não vou colocar nada na geladeira, né? o pessoal não vai querer comer olha o tanto de louça que tem pra lavar né? detergente de coco isso aqui faz milagre na cozinha não mancha os armários brancos não amarelo e cheirinho suave, né? ai gente, tô limpando os armários com a parte amarela da bucha lembrando que o meu armário, o revestimento, ele é de fórmica né? então eu posso passar a bucha um pouquinho mais molhada, né? se o seu é MDF, não pode? você limpa só com um pano úmido, tá bom? MDF não pode pegar esse tanto de água gente, vocês sabem aquela história sobre qual pedra pra cozinha, assim, escolher porque mancha e tal? essa minha é verde ubatuba ela mancha assim, gente só que preto não dá pra ver e sabe? você sabe que se você usar o limão ele corrói um pouquinho o mármore, o granito, né? então, hoje eu tava limpando, eu tava olhando tem uns corroídinhos, assim, na bancada da cozinha aí nessa península isso é o quê? é meu marido que fica cortando o limão ali se fosse branco, se fosse clarinho isso já deveria tá tudo manchado né? agora eu vou passar um paninho na sala gente, eu não mostrei eu cortei essa parte porque o vídeo tava ficando gigantesco, garota mas eu tô passando pano na casa toda aqui na parte de baixo com água morna que delícia já tá tudo limpo garota tem uma dona de casa acabada? tem tem uma casa limpinha? tem também vamos colocar as coisas no lugar pra ver a mágica acontecer? ai, Jesus aqui ai agora é só que as coisas voltarem pro seu devido lugar e o tapete fica tudo amassado ai, gente, agora chegou a melhor parte a hora que já tá tudo limpo só colocar as coisinhas no lugar o meu mope tá por ali ainda que eu vou passar lá pra cima aquela ali é uma trouxa de roupa que eu tenho que levar lá pra cima também que eu peguei do varal do corredor então então tchau, tchau! Gente, terminei a organização da casa. Aqui, ó. Tudo fofinho, né? Quer ver? Olha isso. Ó, tudo limpinho. Todo cheio das plantinhas, igual eu falei. Tá com cara de casinha? O aspirador ainda tá ali. Vou levar lá pra cima. Olha, tudo bonitinho. As panelas vão ficar no fogão mesmo, mas estão limpinhas. Ó. Tudo nos trinques, mulher. Tudo na vibe dona de casa. Tudo na fofura. Eu mudei o porta-utensílios ali de lugar. Mudei o tempero também de lugar. Tudo de jantar também. Tá tudo limpinho. Agora essa visão aqui. Então a casa tá assim, ficou limpinha. Ficou com cara de casa de boneca. Toda bonitinha. Né? Toda arrumadinha. Ai, querida. Consegui. Cumpri minha missão de hoje. Olha que bonitinho. Eu peguei aquele vidrinho que é... Que perfuma o ambiente, sabe? Como acabou o líquido, eu coloquei. Fiz uma mudinha de jiboy e coloquei aí, ó. Tá criando raiz já. Não dá pra ver, né? Mas tá criando raiz. Depois eu vou plantar e vou fazer outra mudinha. Porque fica muito charmoso aqui em cima, ó. Da mesinha, não fica? Pronto. Agora já pode sair pra comer. Na casa da mãe. Hoje é domingo, né? Então, olha que orgulho, não é? Ao invés de eu sair e deixar essa casa do jeito que tava. Vou arrumar primeiro. Vamos sair depois. Porque quando volta é só descansar. Olha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo. Tchau.